Paul Wesley nasceu em... Aliás, Paul Wesley é o nome artístico do ator Paweł Tomasz Wysielewski, que nasceu em Nova Jersey. O nome meio estranho vem dos seus pais que são poloneses, e por motivos de eu não saber polonês, eu vou chamar ele pelo nome artístico no vídeo. Paul Wesley tem duas irmãs mais novas e uma irmã mais velha. Em 1999, com 17 anos, ele fez a sua estreia como ator, e o seu primeiro trabalho foi na série Gildenlight, série essa que entrou para o Guinness Book como a maior série de todos os tempos. A série começou em 1952 e teve seu último episódio passado em 2009. No ano 2000, ele começou a fazer faculdade, mas pouco tempo depois começou a aparecer vários trabalhos e ele teve que abandonar a faculdade para continuar atuando. O primeiro filme em que Paul apareceu foi Um Tiro no Coração, de 2001. Ele também fez uma aparição no filme Minority Report, com Tom Cruise, em 2002. Mas Paul Wesley ficou mais conhecido pelas suas participações em séries. Em 2002, ele participou de uma série sobre lobisomens chamada Wolf Lake. Mas o trabalho que deixou ele mais conhecido na época foi participar de quase toda a segunda temporada da série Everwood, o que fazia bastante sucesso na época passando na Warner. Muitos ainda lembram das participações de ir em O.C., um estreia no Paraíso. O que você disse? Tá bom? Vamos! O que foi? Quero ver quem é o machão agora! Calma, calma! Você odeia muito esse cara, Ryan? Ele fala com você como se fosse lixo. E também em Smallville. Lucas, eu não vou despedir o Clark. Tá, tá despedida também. Cheque nosso contrato de sociedade. Não pode fazer isso, o Lex garantiu. Lex já era. Esse lugar também, pode acreditar. E em 2006, ele conseguiu o papel de protagonista na série Fallen, no canal ABC. A escritora Lauren Cage tem uma série de livros com o mesmo nome. Agora, se a série foi inspirada nos livros, eu já não sei. Mas a escritora confirmou que vai sair um filme inspirado nos livros dela. O filme foi anunciado em 2014, e tem a previsão de sair esse ano nos Estados Unidos. Eu sei o que você é. Eu sei o que você está aqui. Paul Wesley começou a fazer o seu personagem mais conhecido, Stephen Salvatore, em 2009. E termina agora em 2016 com a última temporada de Vampire Diaries. No começo desse ano, ele fez uma participação na série Originals, que é da mesma emissora. Em 2007, enquanto fazia o filme Killer Movie, Paul conheceu a atriz Tori DeVito, com quem ele se casou em 2011. Só que dois anos depois, eles se divorciaram. E atualmente, ele namora com a atriz Phoebe Tonkin, que já participou da quarta temporada de Vampire Diaries. Paul Wesley já veio para o Brasil participar de um evento sobre a série. E em 2017, ele está confirmado para outro evento que acontece no Rio de Janeiro. Alguns fatos sobre Paul Wesley. Ele ter encurtado o nome dele para Paul Wesley é meio óbvio, né? O fato é que quase ninguém conseguia falar o seu nome de descendência polonesa corretamente. Outro fato é que Paul Wesley ganhou destaque em séries com temas sobrenaturais. Primeiro foi na série Wolf Lake, sobre lobisomens. Depois foi protagonista na série Fallen, que era sobre anjos. E agora na série Vampire Diaries, sobre vampiros. Paul Wesley fez a sua estreia como diretor. Ele dirigiu alguns episódios da quinta e da sexta temporada de Vampire Diaries. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de Paul Wesley. A história dele não é muito longa. Eu procurei falar dos trabalhos que ele teve mais destaque e ficou mais conhecido. Então é isso aí. Por isso o vídeo não ficou tão longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei para ajudar. Se inscrevam no canal. É isso aí. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.